Hoje eu acordei Com medo de encontrar A cidade inteira no chão Tão assustadores foram Os sonhos à noite A estrada se apresentou gigante Corri sem alcançar Eu corri sem alcançar Corri sem alcançar Corri sem alcançar Corri sem alcançar Coloquei os pés no chão De tanta cor Eu abri mão Em escolhas não tão fáceis Hesitei Leva o tempo que levar Custe o tempo que custar A estrada é gigante Mas caminhar Já é chegar Corri sem alcançar Eu corri sem alcançar Corri sem alcançar Corri sem alcançar Amém. Amém. Amém.